Aí pessoal, isso, joia, aí ó, bacana, hein, joia. Olá, tudo bem, tudo joia, tudo bem, tudo joia, tudo bem, tudo joia, quem vai ver a tocha? Quem, quem vai ver a tocha? Oi, moça, aí, tudo bem pessoal, cheio de drumonzinhos aqui, para receber a tocha, linda, tudo bem? Sim, vai receber a tocha também? Sim, joia, e você? Você, como é que é seu nome? Luana, e você, meu amigo, qual que é seu nome? Tudo joia? Beleza, dá tchau aqui, beleza, hein, linda, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo, joia, e aí, tudo bem, né? Sim, joia, tá aí então pessoal, faz um joia Valério, beleza, tá lá, lindo dia para receber a tocha. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Obrigado.